Eu sinto a presença do Senhor Eu sinto a presença de Deus Eu sinto a presença do Senhor Eu sinto a presença do Senhor Eu sinto a presença de Deus Eu sinto a presença de Deus Eu sinto a presença do Senhor 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 Eu sinto a presença de Deus Eu sinto a presença do Senhor O meu Deus, para mim, é o meu Deus Vai tocando, meu Deus O meu Deus, para mim, é o meu Deus Vai tocando, vai tocando Eu sinto a minha vida estendida Sobre mim, para mim, vou me soltar O meu Deus, para mim, é o meu Deus O meu Deus, para mim, é o meu Deus Vai tocando, meu Deus O meu Deus, para mim, é o meu Deus O meu Deus, para mim, é o meu Deus Boa, bebe-nal Forces a manteiga E o meu Deus, para mim, é o meu Deus Boa, bebe-nal Por que um batata O meu Deus, para mim, é Era sei batata L 不得 Corou-coOR, beading, é no meu Deus Deus, eu sei que Ele é o meu de Deus É assim, eu estou a tecidão Eu sei que Ele é o meu de Deus Amém. Amém.